Então, item 3, processos 48.500, 229, 2013, 62 e 546, 2013, 89. Resultado da terceira revisão tarifária biológica da eletrobras de distribuição Piauí, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, definição dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2017, consolidadas após avaliação das contribuições apresentadas na AP 52 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Começa a leitura a partir do item 12, tendo em vista aqui os primeiros itens, a descrição dos procedimentos adotados até chegar no resultado final da revisão tarifária da CEPISA. Em 30 de setembro de 2013, a proposta de consolidar a revisão tarifária após avaliação das contribuições trazidas à AP 52, foi encaminhada a CEPISA e ao Conselho de Consumidores para as considerações finais que foram feitas no dia 9 de hoje de 2013, e quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 370, que fundamenta os cálculos da revisão tarifária da CEPISA. A CEPISA, pela nota técnica 199, analisou as contribuições apresentadas à AP e consolidou a proposta de limite de DECFEC para o período de 2014. A SRE consolidou sua proposta pela nota técnica 370. Esse processo era relatado pelo doutor Julião e foi a minha distribuída em 15 de setembro. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Gilberto Diego, presidente do Conselho de Consumidores da Eletrocrática Exposição do Piauí. Aliás, o presidente do Conselho de Consumidores tinha me solicitado que, como não teve sessão pública presencial da audiência pública, ele tivesse aqui 15 minutos para fazer sua exposição. Não sei se teria algum problema. É expressivo. Eu agradeço. Senhor diretor-presidente Romeu Rufino, senhor diretor-relator Edvaldo Santana, demais diretores, boa tarde. O Conselho de Consumidores da área de concessão da CEPISA se faz presente nesta reunião pública da diretoria colegiada para defender os interesses dos consumidores piauenses, cumprindo com o nosso papel de defesa da modicidade tarifária. Sabemos dos grandes desafios que precisamos enfrentar para termos uma participação efetiva nas discussões que ocorrem dentro do ambiente regulado da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em nosso Estado, considerando-se o arcabouço técnico-regulatório que o envolve. Entretanto, esforçamos-nos para cumprir com o tapapel dentro das nossas limitações. O Conselho de Consumidores da CEPISA participou de todas as etapas previstas no rito do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica da CEPISA, ainda que uma delas tenha sido prejudicada desde a reunião preliminar. E hoje, até hoje, né? Esperamos ter nossas expectativas consolidadas com índices que nos permitam continuar desenvolvendo e, principalmente, atraindo empresas para o nosso Estado. Apesar da nossa participação, entendemos que a demora na consolidação de todas as informações em função da validação dos dados pela concessionária compromete nossa interpretação. Traremos essa questão à discussão na definição das regras do quarto ciclo. Os problemas que afligem nossa região com relação à qualidade do serviço prestado, DECFEC, e necessidade de investimentos na segurança de suprimentos, nos faz pensar acerca da gestão da empresa concessionária, cuja política de centralização compromete uma decisão rápida e próxima de nossas necessidades, afetando outro dos pilares da regulação à aderência à realidade local. Um fato que pode ter comprometido o entendimento por parte da agência da visão da sociedade piauense foi o cancelamento da sessão presencial do processo de audiência pública. Compreendemos o momento por que passava o país na data determinada para a sessão e que poderia até mesmo haver um risco para os participantes, o fato que não se consolidou. Porém, sentimos-nos prejudicados por não termos tido a oportunidade de mostrar nossa realidade para a agência reguladora, já que a formalização da contribuição no formato proposto ainda representa uma barreira para o cidadão comum, seja pelo linguajar técnico, seja em função das chances reais que temos para interferir no processo. Considerando que, posteriormente, uma prorrogação do período de contribuição e que não houve nenhuma nova contribuição enviada, acreditamos que teria sido muito mais proveitoso e frutífero para o processo se tivesse existido a sessão presencial. Não podemos deixar de citar a mudança do diretor-relator nessa fase final do processo, ainda que seja um fato inevitável. Confiamos na equipe que desenvolve o trabalho como um todo e esperamos que sejam mantidas as percepções disponibilizadas no processo de audiência pública, cujo relator ainda era o Sr. Julião, e que possamos participar de forma mais ativa das discussões sobre DEC e FEC em um possível processo em separado, sugestão que também constava no entendimento do antigo diretor-relator. Preocupa-nos a qualidade do serviço prestado pela concessionária, que na ótica regulatória é expressa pelos indicadores DEC e FEC. Observamos que ao longo do segundo ciclo tarifário, os percentuais de conjuntos que não cumpriram as metas regulatórias de qualidade ficaram em um patamar preocupante. E embora apresente uma tendência de queda nos últimos três anos, estamos distantes de percentuais aceitáveis para a tarifa que pagamos. O histórico dos indicadores DEC e FEC mostra a dificuldade da concessionária em cumprir as metas regulatórias, muito embora o esforço em atingi-los mostra a tendência de queda ocorrida principalmente ao longo do segundo ciclo tarifário. Também entendemos que a rota proposta está aderente com o histórico dos limites impostos. Entretanto, há que se ter cuidado com os impactos dos investimentos necessários para que tais metas sejam cumpridas, pois não queremos que a tarifa seja aumentada em decorrência de investimentos prudentes. A percepção dos consumidores acerca de uma má gestão acaba sendo reforçada pelos componentes T e BD da CEPISA, que atingiram os maiores percentuais até agora, totalizando uma redução na parcela B nos reajustes que virão de aproximadamente 4,15%. Considerando o histórico de dificuldades em se cumprir as metas dos indicadores DECFEC, a tendência é que isso se agrave ainda mais e só nos resta alertar o regulador, pois queremos saber qual é o risco que corremos com a diminuição da parcela B. Sabemos que os índices são consequências de uma metodologia amplamente discutida e hoje aplicada. Porém, precisamos de mecanismos que nos orientem melhor sobre a situação da empresa e os riscos que corremos, não só para alertar nossos consumidores, mas também para auxiliar no que nos for possível. Temos observado que o uso de documentos de domínio público nem sempre refletem o entendimento do regulador e, resguardadas as devidas diferenças, como, por exemplo, a temporalidade do documento, faremos coro com outros conselhos que defendem o uso de informações públicas para validar a interpretação da agência, principalmente no que diz respeito ao ICMS. Com relação às perdas não técnicas, conseguimos entender a alíquota de ICMS utilizada pelo regulador que na planilha prata disponibilizada é de 23%. Sabemos que ele impacta no montante avaliado para repor as perdas não técnicas, conforme descrito na nota técnica. porém, tal percentual não condiz com o que consta em um outro documento regulatório. O demonstrativo de resultados regulatório mostra claramente que, certamente, essa alíquota não pode exceder, na pior das hipóteses, a alíquota de 20,72% para ser cuidadoso, já que os números não diferenciam o tributo municipal do estadual, que, certamente, apontará para uma alíquota muito menor que os atuais 23%. Por fim, mas não menos importante, nossa preocupação maior é o setor industrial. É inegável a importância das indústrias na geração de riquezas, não só para o país, mas, principalmente, nas áreas como a da concessão da CEPISA. Dependemos das indústrias para promover o desenvolvimento do nosso Estado. E, nesse sentido, preocupa-nos sobremaneira o custo da energia fora do horário de ponta, não só por centralizar o maior consumo, mas, principalmente, por não termos sequer a possibilidade de uso de geradores e ficarmos reféns da concessionária. A se manterem os números propostos, o aumento da modalidade tarifária verde A4 na energia fora de ponta será de 36,2%, um índice absolutamente fora da realidade econômica do país e que, certamente, trará reflexos para a indústria do Piauí, colocando em risco o PIB estadual. Compreendemos que tal valor seja consequência da estrutura tarifária, porém, o setor elétrico precisa de mecanismos que mitiguem tais impactos ou que, ao menos, seja possível escaloná-los ao longo do ciclo tarifário, como já ocorreu em momentos anteriores. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Gilberto. Procuradoria já manifestou. Já, já. Revisão tarifária periódica consiste, essencialmente, na definição do fator X, que, no caso da CEPISA, ele está fixado em 4,15%, sendo 2,15% o componente PD e 2% o componente T e ainda faltando acrescentar a evolução da qualidade. Eu confesso que eu fiz o mesmo diagnóstico feito pelo Conselho de Consumidores e na hora que for tratado o DEC-FEC, eu vou dizer da solução que está sendo apresentada, para pelo menos não ter tanto impacto que foi apresentado aí na sustentação oral. Mas adiante, a gente trata lá do DEC-FEC. Conforme detalhado na nota técnica 370 da SRE, o efeito médio tarifário para os consumidores da CEPISA é negativo de 8,55%. Quando foi colocado em audiência pública, esse número era também negativo, mas 5,63%. 63%. O reposicionamento é mais negativo ainda, 2,59%. E aí tem os valores dos componentes financeiros que entram e saem na última linha do item 19, como se chega no resultado de 8,55%. E esse gráfico é só para mostrar que o gráfico do item 20 que a redução se deve ao fato de que a receita real, a receita verificada é 12, alguma coisa por cento maior do que a receita requerida para a prestação do serviço. Aí está as reduções por nível de tensão em termos médios. Para o alto a tensão reduz 4,30%. Para o baixo a tensão 9,62%. 1% de redução. É a explicação geral sobre o fator X que, mas já falei o número final. Estou com uma versão aqui no computador que está se tornando mais lento do que o normal. Aí a tabela que mostra o que impactou mais no número da empresa na parcela A a compra de energia com 4,2%. 6% de impacto e aí tem esses números distribuídos por tipo de contrato energia nova, energia existente, etc. A Angra, Cotas e tal teve redução, a energia nova teve um aumento maior do que a média da compra de energia 5,1%. Total do impacto da parcela A 5,2% e aí a grande redução da parcela B 17,8% com impacto bastante grande no reposicionamento tarifário da distribuidora e a parcela B é o que de fato é o principal objetivo da revisão tarifária. Também tem um outro gráfico que mostra o efeito para o consumidor pelos diferentes componentes vermelhos são os negativos que é a parcela B que é o custo de distribuição e os azuis são os aspectos positivos no caso da geração e os financeiros no caso da realocação de subsídio. E a última barra para baixo 8,55% que é o efeito médio. E tem a parcela A e cabe destaque o item 28 que é a evolução do PLD considerada para essa revisão 160,08 reais por megote hora falei sobre esse número hoje de manhã quando estávamos falando daquele caso da eólica Farol contra o valor de 80 reais que foi utilizado no processo tarifário anterior então praticamente dobrou a previsão de PLD entre o reajuste anterior da empresa e agora no processo de revisão. Tem algumas diferenças em termos de CVA impacto da 12,783 efeito de subsídios etc. Aqui tem um gráfico com a compra de energia mas que eu também já falei lá quando detalhei o quadro. Aqui perda técnica há uma grande divergência entre a empresa e as áreas técnicas quanto a perda técnica por isso eu vou ler todo o item. A CEPISA está no item 33 pleiteou a flexibilização do ponto de partida para o referencial regulatório de perda não técnica sob o argumento de ocorrência simultânea em sua área de concessão das três situações previstas no submódulo 2.6 do projeto quais sejam primeiro o grande distanciamento entre a perda não técnica regulatória do final do segundo ciclo e a praticada segundo distanciamento ou não cumprimento da meta do segundo ciclo que seja atribuído a piora significativa das condições socioeconômicas da área de concessão e terceiro a concessionária não possui empresas comparáveis praticando perdas inferiores com base no pleito apresentado a CEPISA propôs que fosse adotado como ponto de partida para o terceiro ciclo menor valor da despesa não técnica sobre o mercado de baixa tensão praticado pela empresa que foi obtido no segundo ciclo que foi estabelecida uma nova trajetória de redução mais agressiva com uma taxa anual igual ao dobro do valor hoje estabelecido no PRORETA SRA entende que mesmo que fossem atendidas as duas primeiras condições necessárias a uma eventual flexibilização do ponto de partida não observa a alegade inexistência de empresas comparáveis uma vez que a aplicação da metodologia da empresa benchmark conduz a comparação com a COELCE em todos os três modelos de ranques de complexidade socioeconômica estabelecidos no PRORETA aplicada a regra trajetória de redução calculada para o ciclo tarifário parte de um referencial regulatório de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão de 18,13% para alcançar 13,93% em 2016 tal trajetória foi obtida a partir da meta regulatória definida para o último ano de segundo ciclo da despidora 19,74% frente a um mínimo histórico que é 37,74% alcançado nesse mesmo ano que vem a minha opinião a exemplo do que destaquei recentemente para o caso da Light a diferença entre o mínimo do histórico e o ponto de partida regulatória é muito grande o real é mais do que o dobro do regulatório que significa uma total inoperança da despidora no combate às perdas ou estamos diante de um ponto totalmente fora da curva no que se refere a metodologia que poderia não ser aplicada ao caso no entanto não tenho mais como adotar a alternativa do caso Light que consistiu em criar uma força tarefa para analisar o caso específico o processo foi a mim distribuído em 15 de 7 mas só fiquei sabendo dos questionamentos no dia 7 de 8 durante uma reunião com a empresa aqui na naquele momento não havia mais tempo hábil para a solução diferente daquela adotada pela SRE mas o caso é muito semelhante ao da Light e mereceria o mesmo tratamento mas infelizmente eu não tenho mais como tratar dessa maneira agora aí vem a parcela B como já disse teve uma redução considerável a explicação a mesma a redução do valor do O mudança em taxa de depreciação no item 43 é dito que a empresa está na área da Sudene aí tem aquele tratamento diferente no que diz respeito ao O que no caso da empresa não deve ser aplicado para ela redutor na passada bem em função de investimento porque ela cumpriu a meta de investimento que tinha se programado a fazer no que se refere a base de remuneração estou no item 45 a empresa apresentou uma série de questionamentos quanto ao número em si e sobretudo quanto ao processo de validação que teria ficado incompreensível na minha correspondência a CEPISA solicitou prazo para analisar melhor os números a BRR foi aprovada pelo despacho 2697 em 26 de 7 de 2013 tal despacho foi retificado no dia 20 de 8 13 mas manteve o mesmo número isso eu não entendi que é um despacho que foi retificado um mês depois com números diferentes no que diz respeito a base mas o número do despacho é o mesmo eu não sei qual a razão de ter sido feito assim mas sei que não foi objeto de qualquer recurso feito pela empresa no final a CEPISA recebeu ontem teve outra reunião comigo um relatório de acompanhamento da fiscalização que mantém os valores apresentados no despacho observa que ainda não foi julgado o recurso da empresa para confirmar a BRR ou seja não seriam ainda definitivos os valores da BRR ou seja nós vamos adotá-los porque é o número que temos mas a empresa tem direito ainda a um recurso na SFF e se a SFF mantiver sua posição um recurso ainda na diretoria da ANEL e essa mudança essa retificação do despacho lá atrás que a nova data passou a ser dia 28 e a retificação não foi ainda por causa de qualquer recurso da empresa infelizmente dá direito ainda a esses dois recursos que podem postegar mais ainda o resultado desse processo de revisão tarifária pelo menos essa minha compreensão aí tem os valores dos componentes financeiros aí os números de destaque sobre contratação aí é semelhante ao caso da empresa hoje de manhã a empresa esteve sobre contratada quando o PLD era alto e menos contratada subcontratada com o PLD baixo e o déficit do programa de luz para todos é uma área que tem muito empreendimento do programa uma luz para todos aí os componentes financeiros negativo destaque sobre contratação que eu já falei no item 50 para cobertura dos custos relativos aos saldos positivos da CVA para o primeiro do artigo segundo resolução no artigo 49 estabelece os casos em que poderão se repassar os recursos da CDE a CPISA enquadra-se no critério no qual o saldo das CVA compra de energia e encargo de serviço sistema ultrapassa 2% da receita econômica da despidora dessa forma o repasso tarifário desses índices ficou limitado a pouco mais de 15 milhões e 400 mil reais garantido a cobertura de pouco mais de 25 milhões pela CDE e a recomposição e a recomposição do fluxo em até 5 anos e a composição da CVA em processamento no quadro em seguida com relação a subsídio tarifário ressaltos que a partir do terceiro ciclo e com a publicação do decreto 7891 esses passarão a ser custeados pela CDE ou no caso de autoprodutor compensados na própria estrutura tarifária da concessionária não sendo mais necessário considerar o componente financeiro a previsão de subsídio esse é o exemplo que a gente tem feito para todos os casos o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CEPISA relativa a subsídio tarifário no período de competência dezembro de 13 a julho de 14 é de mais de 1 milhão e 500 por mês e os gráficos tradicionais com a composição da receita da empresa com e sem tributos aqui vem o caso do DECFEC que eu vou direto para o gráfico tem uma redação de muita coisa que eu vou tentar resumir mostra o gráfico que está no item 63 por favor a empresa desde 2006 não tem conseguido o valor do DECFEC alcançado ultrapassa sempre aos seus limites mas como foi dito com a tendência de redução sobretudo do 2012 quando comparado com 2011 só que o número de 2012 que é o 34,16 é muito maior do que o limite estabelecido a partir de 2014 que é 23,26 esse é o questionamento feito pela empresa e como essa diferença é muito grande com aquele fator X que já é daquele tamanho então qualquer problema de qualidade aqui a empresa vai ter que ressarcir muito e prejudicará mais ainda os seus investimentos porque digo isso analisando a situação geoelétrica da empresa isso se percebe que a região sul do estado não tem atendimento por parte da rede básica lá tem linha de 200 300 km e 69 KV isso prejudica muito a qualidade do serviço e não necessariamente é problema da distribuidora a minha sugestão para a SRD era de alterar os limites de DEC especialmente DEC para os conjuntos da região sul do estado mas os efeitos não seriam não resultaria naquela reduzir aumentar o ponto de partida embora a empresa se proponha a chegar no resultado o mesmo que a SRD quis proposta hoje discutindo pela manhã por isso que retirei deixei o processo para tarde proposta da SRD acho que resolve melhor o problema é manter o valor de 2014 igual a 2013 e a redução passa a acontecer a partir de 2015 e aí de maneira mais agressiva de modo a chegar no mesmo número da empresa lá no final eu concordei com isso esse gráfico não mostra ainda isso mas essa é a proposta que estou submetendo aqui a aprovação da diretoria os outros ídios acima detalhando as discussões da empresa com a SRD no que diz respeito ao DECFEC aqui tem uma tabela que eu nunca destaco no item 64 que mostra os ressarcimentos da CEPISA a partir de 2010 dá para se perceber claramente que ultrapassou a 1 milhão e 300 em 2012 pouco mais de 478 milhões e em 2013 até maio 156 milhões o que mostra essa tendência que está no gráfico de melhoria da qualidade portanto hein eu falei milhões pô mil 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 desculpa o que sinaliza essa melhora da qualidade ainda que os índices de DECFEC estejam altos mas mostra claramente o empenho da empresa para melhorar então o que tem de diferente em relação a proposta da SRD é que o ponto de partida 2014 é o mesmo de 2013 e o decaimento passa a ser mais agressivo a partir de 2015 vou então direto para o dispositivo diante do exposto que conta dos processos voto pela aprovação dos resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da CEPISA que significa o efeito médio para o consumidor de 8,55% negativo composto pelo reposicionamento tarifário de menos 12,59% componentes financeiros de 3,88% e retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior de 0,17% componente PD do fator X 2,15 componente T 2% referencial regulatório de perdas 2013 a 16 de 12,173% para perdas técnicas sobre energia injetada excluída a energia injetada no nível 1 e uma trajetória para a PESA não teca sobre mercado faturado conforme a tabela aí mostrada 18,13% para 2013 chegando em 13,93% em 2016 voto ainda pela aprovação de resolução que estabelece para a CEPISA os limites dos indicadores de continuidade coletiva da distribuição de seus aspectos de DECFEC para os conjuntos da unidade consumidora válidos para o período de 14 a 17 é o voto em discussão primeiro eu queria fazer alguns comentários sobre a intervenção do senhor Gilberto Diego presidente do conselho de consumidores em primeiro lugar para concordar com o senhor Gilberto que de fato é um desafio nosso e eu acho que do próprio conselho de consumidor mas também da ANEL de fazer com que essas contribuições dos conselhos sejam mais efetivas dada a complexidade do processo que de fato ele não é um processo de simples assimilação por parte de quem não lida diretamente com o assunto então concordamos que temos que buscar na medida do possível uma simplificação para permitir que os usuários do serviço de modo geral o conselho em particular possa de fato contribuir como é o propósito na discussão da revisão tarifária que tem uma interação com o conselho lá desde a proposta inicial até o fechamento da audiência mas ela realmente precisa ser mais efetiva e o processo com a complexidade que tem sem dúvida não facilita isso o segundo ponto é também nos desculpar em relação aos imprevistos que levaram ao cancelamento da sessão presencial também não é a Nel tem muito entusiasmo em fazer essa sessão presencial ela acha que é muito relevante muito importante para oportunizar o debate lá em loco da questão mas por circunstância que o senhor mesmo mencionou nós acabamos preferindo não fazer a sessão presencial ou tendo as dificuldades para fazê-la mas achamos que ainda assim as contribuições foram encaminhadas foram analisadas e ainda podem ser aproveitadas eu não não compreendi bem não sei se o doutor Edvaldo a própria área técnica compreendeu a questão do ICMS eu confesso que eu não compreendi bem quando o senhor fez menção aí algumas informações encontradas nas tabelas que sugerem uma alíquota maior do que deveria eu não conseguir compreender bem qual é a situação e se isso teria impacto no processo aqui tarifário bem com relação aqui o processo Edvaldo me chamou atenção aqui que me sugere uma certa incoerência o que vem sendo apurado em termos de DECFEC é a trajetória que vem sendo verificada com o nível de compensação que a empresa está pagando aqui sugere que ela está proporcionalmente parece pagando menos do que sugere as transgressões porque ela tem transgredido aqui apesar do esforço de melhoria pelo menos no global aqui sistematicamente tanto DEC como FEC quer dizer ainda que tem uma trajetória de melhoria o que é louvável ainda continua no patamar de uma sistemática transgressão dos dois então aqui eu não sei se a ASRD tem alguma informação se acha que está coerente enfim talvez a fiscalização já tenha olhado isso mas está me parecendo aqui um pouco incoerente o nível de transgressão versus o nível de compensação em Romeu chama atenção ano de 2011 onde a distância entre o apurado e o regulatório é maior e a compensação é menor do que 2010 eu diria que no geral pelo que eu me lembro de outras referências está proporcionalmente baixo não sei se a ASRD depois podia por gentileza fazer alguma consideração se tiver é porque eu não sei explicar não sei de onde é que a ASRD retira esse número é o Leonardo se quiser pode fazer lá no microfone a explicação por favor e aí Edvaldo só para confirmar então se eu compreendi corretamente então o que você está nos trazendo aqui a sua proposta de encaminhamento é que esses limites aí da forma como está no gráfico ao invés de ser esse limite tanto para a DEC como para a FEC de 2014 ele permaneceria no mesmo patamar de 2013 e aí a partir daí ele tem um decaimento mais acentuado para chegar ao mesmo ponto que chegaria com essa trajetória que está aqui sim Leonardo até recentemente não sei se em 2012 ou 2011 a CEPISA tinha um problema no pagamento de compensações ela não pagava para baixa tensão e ela tinha um problema também na apuração ela foi a última distribuidora a fazer aquela certificação da certificação ISO da apuração mas era questão de pagamento mesmo eu não sei dizer 2012 mas até 2010 11 ela estava com problema assim tá então sugere que o valor aqui alocado não é o valor que era efetivamente devido como compensação talvez tenha sido o que foi efetivado mas não é o que era devido é isso? esse sem dúvida é o que foi pago esse é o que foi pago sugere que não é o que era devido tá mas isso vocês estão verificando né tem a fiscalização tá sendo verificado tá de qualquer forma acho que é prudente retirar o número do voto porque se é um número que ainda não foi validado ele não faz sentido fazer parte do voto certo bem aí a outra questão que o doutor Edvaldo comentou que é a questão da perda né do ponto de partida da perda é claro que entendi que o Edvaldo mencionou a questão da light que o tratamento diferenciado por enquanto foi apenas abrir uma né uma possibilidade de fazer uma investigação mais aprofundada pra ver se ali merecerá um tratamento diferenciado né bem na verdade ainda não refletimos no processo tarifário nenhum tratamento lá diferenciado apenas sentimos a necessidade de fazer uma investigação mais específica porque é a mesma dúvida que o Edvaldo colocou aqui no caso a Cepisa quer dizer em que medida essa esse nível de perda que está descolado muito da trajetória é decorrente de um processo de combate à perda não muito apropriado ou a partir de que ponto as características da concessão justificam isso então aí tem que verificar se a metodologia está conseguindo tratar de maneira apropriada essa questão que é uma uma situação que no caso então concreto não houve quer dizer aplicou a metodologia que não houve esse tempo para analisar mas evidentemente isso pode ser eventualmente revisitado e aí eu entendi também Edvaldo que a base de remuneração que você comentou então tem lá um despacho que aprovou depois até foi retificado o valor da base claro que a empresa ainda faz jus ao recurso que na verdade é um recurso que se a área não reconsiderar vem na forma de recurso para a diretoria e aí a sua ideia que a base fica provisória igual ao caso de Coelba e Semig o valor que tem é esse a empresa vai ter que apresentar os devidos recursos para avaliar a possibilidade de rever ou não os valores quer dizer se ela apresentar um recurso e o recurso for provido ele rebate em uma eventual retificação do valor né tá bem o eu eu não sei se o questão do ICMS chega a ser relevante porque eu não entendi você entendeu Edvaldo qual é o ponto não não entendi não a área conseguiu compreender Leandro você pode explicar então melhor entra na receita requerida no cálculo da receita irrecuperável a base de cálculo é a receita bruta então a gente tem que saber a líquida do ICMS e de Psicofins a fonte de informação nossa é o Samp então a empresa quando informa o mercado que ela fatura informa também o ICMS e o Psicofins que ela fatura e no processo de revisão tarifária a gente pede também o consumo aberto para cada unidade consumidora exatamente para poder validar as informações do Samp então o Samp está batendo com esse faturamento o C ao C então a informação está validada ela é superior ao do balanço contábil possivelmente seja dentro de algum conceito eventualmente diferente você está dizendo que o Samp que é a fonte que está prevista no regulamento onde nós devemos buscar essa informação ele está compatível com o faturamento aberto da empresa então possivelmente as demonstrações contábeis devem ter uma outra conceito em termos de além do período ser diferente além do período ser diferente aí pode pactar de alguma maneira ok então é isso em votação voto com o relator eu também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu pela aprovação dos resultados definitivos abaixo detalhado e na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da Eletrobras distribuição Piauí Cepisa com efeito médio ao consumidor de menos 8,55% composto pelo reposicionamento tarifário econômico de 12,59% negativo e mais financeiro relacionado os componentes PD do fator X de 2,15% e T de 2% aí totalizando os 4,15% ainda sem o Q referencial regulatório para as perdas de energia no período 2013 a 2016 de 12,17% para as perdas técnicas sobre a energia injetada excluída a energia injetada no nível de tensão A1 e uma trajetória para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão aí é explicado ou seja 2013 18,13 14,16 73 2015 15,33 e 2016 13,93 Também pela aprovação da resolução que estabelece para a Cepisa os limites dos indicadores de continuidade coletivo do serviço de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos duração equivalente interrupção por unidade consumidora DEC e o FEC para os conjuntos de unidade consumidora da distribuidora válidos para o período 2014-2017 com essa característica que o doutor Edivaldo explicou que então 2014 seria mantido o limite que está aí colocado ou seja 24,57 para o DEC 18,42 para o FEC e a partir de 2015 um decaimento que leva ao final do período 2017 aos 18,99 e 12,32 para o DEC FEC respectivamente bem eu só queria fazer um comentário que me escapou nas minhas considerações aqui também de concordar com o senhor Gilberto que a mim também eu acho que aos outros diretores também incomoda um pouco essa questão da estrutura tarifária quando ela traz uma oscilação no patamar que o senhor mencionou eu acho que é alguma coisa para o próximo ciclo a gente pensar no aperfeiçoamento de ter uma maneira de atenuar porque não é mesmo razoável que haja tudo bem a estrutura leva a isso mas a forma de implementar talvez tenha que ser talvez imaginada uma trajetória para não ter essa oscilação porque a atividade econômica sofre muito com oscilação nesse patamar então também é uma reflexão que o senhor traz relevante que certamente vamos refletir no próximo ciclo tarifário próximo item então e aí Obrigado.